Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra passar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari, Lamborghini Urus, Pachatu, Na Maquilari Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Vou ter a geladeira pra depois outra garagem Ô vitória chegou, por isso só gratidão Que eu já falei, anota aí pros campeão A conta errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nóis brilha mais que diamante A noite novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nóis brilha mais que diamante A noite novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São 30 e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura na noite de ontem Dormi pequeno e acordei Foi difícil esquecer os barulhos Que as doutores de ontem Dormi pequeno e acordei Só te desencantei com os barulhos Saí do precipício como foi difícil Eu sou pequeno e filho do criado Sabia desde o início que eu era escolher E mais um sonhador Campeão, vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Tá saindo zero, foi assim que nós virou Campeão, vencedor Nemou com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão aqui nada mudou Salvar os sonhos dos caras do sangue Deus aplaudi a vez de cada um Espeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada Nem pro mal não sobra nada De Deus a terra no vulgo Enxergue de alta e de do que entra bem Quando cês queiram a riqueza Provei que eu tava certo O mapa na sapareza e tem um porém A gente sabe nada o céu Sei que a fé move montanhas Rapaz, meu mano é troféu E pegá-los na minha garagem Dançam para vários equidades Isso nem aguarda, mas não compra na felicidade O funcionário, ele abraça, chama de verdade É tão ruim, o homem nem sabe que se aposentou Vou te ensinar a virar um homem Uma prova de amor Vou te ensinar a virar um homem Vamos lá de respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Apertar com seus erros Tope o joelho Com cada conquista que ama O lugar de respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração E nunca se esqueça Que eu te amo Assina embaixo No alto do peito da biela Cresce um renos sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Os planos de sonho alcançados Passa, bate e bate pra chegar Quem tirou e quem eu não tava lá Quando não te aposto na garagem Mesa não matava minha fome Sou pedido do morro Que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pai no bar que eu já enjoei da fé Mandei ela na ação lá pra comunidade Pedido do morro que muitos tiraram Uma graça do pai que eu comi a oração Hoje eu tenho a família que eu perdi por lei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendem do porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer e morrer sem mentir Pergunta da lembra quem quer lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalará Deus vai tirar a barra que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar Hoje eles entendem do porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer e morrer sem mentir Pergunta da lembra quem quer lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalará Deus só te ama que tá na sua vida Mas a moção vai voar E pra quem diz que eu era uma raça luz Olho pra mim, escudo, vou de ouro Peça de viver e danseio a luz Sinto saudável e fico onde curou Eu acordei do lado do marão sorrindo Os caras batendo na porta de novo Quero atrapalhar meu café de hotel Onde cês tava guardando a porta no mundo Confio no meu quarto, eu sei da folga Mas a gente é um campo de concentração Que eles queiram pra você matar Não quer se seja livre Tudo o que eu quis, eu tive Abre a porta e quem quis fim Sorriu porque eu te pedi As horas que Deus me deu Em prova mais me envolvi Nem eu sempre tava só que eu Mas sou feliz pra quem Acreditava na melhora e mudança de vida A um ensina pra ser líder com ela lhe dei Tempo difícil vem e vai Mas nós seguimos na pista Sagacidade pra buscar se me levantei Referência pra que eu virei Entre dificuldades cheguei Depois de baleado, mudei A melhora de vida, busquei Quando nós passou, confirmou Que é liderança É que a da zona leste Não perde a esperança Quando nós passou, confirmou Que é liderança É que a da zona leste Não perde a esperança Então, obrigado pelo desfrimento E por segurar a minha mão Na paz Todo combustível pra vencer Foi na oração O mundo fez uma promessa Quando eu tava no vento Dando a mãe Mesmo tendo tudo A partir de sair de casa de novo Eu peço Deus me acompanhe A pele de Ferrari Não tiro o pé do chão Eu não perco a direção Eu conheci o drama Força fácil Nasce a bolida é o leão Furo de coração Deixando o sofrimento é tarde Tá lá do lado quem me deu a mão Sou escolhido, caminho e no vale Eu conheci o lado ruim bom E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo Alguns fazem fofoca Outros fazem dinheiro A luta é dobrada Pra quem não nasceu herdeiro Eu Presentei o drama Toda panela vazia Já chovei Embaixo do chuveiro E água fria Empreendedor Desde moleque Com nó na garganta Negocendo Nosso almoço Pra copar na janta Uma reza pra santa Riqueza quem merece Sem minha coragem Nada acontece Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Os reais eu levo do meu lado Mas eu sei quem me deixa sozinho Um dia eu vivo Estrela cadente Fiz um pedido No papai Apodreceu Tive a grande honra de ser escolhido Eu sou Filho seu Os meus dois Com a cadeira Sobe a ladeira Devagar No grass Baby Samba de poche Lovas Lovas De copo E Samba de poche Samba de poche Um brinco De a vida Que foi sobrida Foi varacida Pra nós conseguir Chegar até aqui Eles não sentem o poder da revolta E vê que minhas paradas tem um porquê merecer Não pode ficar bem tranquila que as contas tá pago De presente e uma linda casa Vários nadam na favela que eu passei sem nada Hoje é coleção de muita estrada O favelado hoje tá da melhor forma De Lamborghini passo vários incomoda De longe sente o cheiro da liderança Fazer o que esse oi da mídia ainda é eu Graças a Deus, se não contou o problema é seu Passo de seu, tirando de giro na quebra Várias lembranças, merda pivete na favela Tô deixando o tempo, respondendo enquanto eles foram Tô dedicando ainda o melhor pro meu filho Vejo que o futuro já está premeditado Pouca idade, quase vários condomínios Noite de sangue, minha mãe chorando, sonhou comigo Foi no dia que aconteceu Eu vi a maldade de perto do inimigo Mas minhas orações me deixaram do lado de mim A resposta é que Vou trazer vitória pro Moão e Lutei e consegui Prazer sou o Wesley alemão e Não fez em desistir O sonho daí vai Fez eu chegar aqui no topo do mundo Um mero sonhador, apontado por Deus Cansado de correr, com sede de vencer Perdi tudo pra ter um carro, um AP Vai ser merecedor de tudo que vingar Não vai por mim, não vai por mim Não vai por mim, eu tive que fazer minha cara Sonhar, 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 realizar Sem querer ostentar, nem querer me pagar Mas Deus mandou prosseguir Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem É porque nós tem daqui Que não podemos nem sair E na garagem, várias cores na coleção de McLaren Me faz lembrar de quando eu passava a vontade Dias e noites sonhei com a prosperidade O uso a ferrar Pra quem não era nada hoje é versatilidade Muitas possibilidades Não faltou fé nem coragem Eu vim de lá Onde a fome batia na porta Do que não melhorasse a ódio Mesmo quando o barraco alagou Acreditei que Deus tava no negócio Mas é um monopólio Soldado não perde o foco Nós sofreu pra tá no pódio Minha fé não vai morrer Não custa nada sonhar Deus que mandou florescer Fez favela prosperar Uns teve que ver pra crer Que o topo é meu lugar Deixa o alemão viver Liderança que é viver Enfim Eu era um punado nessa vista nessa casa Um maloqueiro de quebrada mudou o guarda Enfim Nos mudou minha vida eu sabia que ia chegar Parar as dificuldades no barroquim de madeira Vendi o almoço às vezes pra comprar a janta Já criei com a fome sem nadar na geladeira Convivi com pouco mas a vontade era tanta De ter uma casa da hora não passa a vontade Sei que o tempo é curto antes que meu sucesso passe Me espera que nada que eu volto já E por meus truta a liberdade O que era teto de boteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Eu não falha na guerra A vida é louca e passageira Jovei de saudade de um truta que não vai voltar Não amanteve esperança Se é bovinho surta de ver nós passar O que era teto de boteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Eu não falha na guerra A vida é louca e passageira Jovei de saudade de um truta que não vai voltar Não amanteve esperança Se é bovinho surta de ver nós passar De casa de quem já foi menina Dura de sonhador Desde todo o menor sonhar tá como eu tô Hoje pra minha coroço maior orgulho Prazer na esperança reflete na tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emergente Protegindo e blindado pra qualquer parte faria Sou o L alemão que fez o povo virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja é cor na favela Tudo fica lindo quando a gente prospere Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vida é o painel da vitória Urusuraco, praia de Angra Que é particular Sonhando sonhador, voa sempre é sonhar Cada dia é melhor um novo dia E tem mais garra de você lutar Então sonhe, sonhe como se só o céu fosse seu limite O dia vai chegar o dia Lucas Prodúcer E tem mais Parliament E tem mais Jesus O dia vai chegar o dia E tem mais Jesus E tem mais Jesus E tem mais Jesus Ele vai chegar Ele vai chegar Ele vai chegar Ele vai falar Ele vai chegar